Bom, minha gente, chegamos na poderosa, a rainha do TikTok de Raizabel. Ela tem fãs em toda parte do mundo. Quando começa a dançar, todo mundo fica animado com nossa Havana do Salgado. Gente, nossa Havana do Salgado, ela tem 177 mil inscritos. Ela já fez 52 milhões e 220 mil visualizações em todo o canal dela. Gente, aqui na parte mensal, a média dela de vídeo é 50 mil visualizações por vídeo. Agora aqui na parte global, rapaz, aqui está tudo errado. Porque a Havana faz mais ou menos 1 milhão e 300 mil visualizações por mês. Isso aqui eu não entendi não, mas está bom. Gente, ela ganha bem, vou dizer a vocês, ela ganha muito bem. A Havana ganha de quase 1 mil dólares a quase 3.500 dólares por mês. Vamos fazer uma parte assim? Vamos tirar, botar menos da metade, vamos botar 1.300 dólares por mês da Havana. Gente, a Havana ganha uns 6 mil por mês, 6, 7 mil do YouTube. Por quê? Porque os likes dela são muito bons, os joinha dela são muito bons. Eu tenho outra parte embaixo aqui do aplicativo, desse aplicativo, que explica mais ou menos como é, né? Aí os comentários da Havana são excelentes. Os likes são muito bons. Aí um canal desse aqui, gente, puxa muito comercial, viu? Muito comercial puxa mesmo, isso é verdade. É tanto que, olha, também, se vocês verem também, o canal da Amadou também puxa, viu? O canal da Amadou puxa porque tem vídeo da Amadou que entra até 3 comercial, viu, dentro. Após a nossa poderosa Vânia do Salgado ganha muito bem. Ela ganha 7 mil contos com o YouTube por mês, 7 mil reais, viu, gente? Isso aqui é certíssimo. Eu olhei em dois sites pra ver. A única coisa aqui que tá errado, porque ela faz, com certeza, ela faz a base de 1 milhão e meio de visualizações por mês, viu, com o canal dela. E tome colesterol nisso aí, gente. Valeu, meu povo. Fui. Bom, minha gente, estamos aqui no canal do maravilhoso Gobeu do Tomatinho. Gobeu é o rei da cocada preta de Isabel. Já fez duas casas, uma na cidade e uma no sítio, e tá planejando fazer uma na beira da lagoa. E, com certeza, vai ser o Romero que vai fazer. Gente, ele tem 45.500 inscritos no canal dele. Já fez 11.640.000 visualizações no canal dele, em todo vídeo. Ele tem a média, gente, 7.900 visualizações por vídeo. E, por mês, cara, é, por mês, porque tem vídeo do Gobeuzinho, tem 5.000, tem 3.000. E, por mês, ele tem 62.400. Por menos, ele faz, mais ou menos, ele faz 62.400 visualizações por mês. Gente, os grandes Gobeuzinho, é de... De 233 dólares, 817 dólares. Vamos botar aqui, 350 dólares. Gobeu deve ganhar aqui, por mês, com o YouTube, uns 1.500 reais por mês. Não é essas coisas todas, não. Por isso que ele tem que pedir mesmo. Tá, tem razão, Gobeu. Peça essa porra. Você tem todo o direito. Após isso aqui, dos milionários de Isabel, foi tudo. Tchau. Chegamos aqui na nossa maravilhosa Silene Mendes. A rainha de Isabel. A dona da pousada, a melhor de Isabel. Três estrelas, a mais do que é de Etescolatino. Gente, a nossa querida Silene Mendes tem 78.700 inscritos. Ela já fez 25.510.000 visualizações no canal dela, né, gente? A Silene, gente, ela faz mais ou menos 430.882 visualizações por mês. E também, gente, a média de Silene por vídeo é de 31.006 visualizações. A Silene, os ganhos estimados da Silene mensal aqui, é de 276 dólares a 2.021 dólares. Mais ou menos, vamos botar aí, vamos botar aí uns 600 dólares, né? Tirar aqui uma metade, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ela deve ganhar uns 3.000 reais por mês com o YouTube. Mas a dona nossa Silene é melhor. A Silene abra essa pousada, bota pra trabalhar, que essa pousada é linda, maravilhosa. E, em primeiro lugar, daqui a um pouco, gente, Tá saindo meu vídeo aí falando sobre as estradas de Raiz Abel e sobre os YouTube de Raiz Abel. Vou botar o pau pra torar em todo mundo lá, viu? Vem, valeu. Valeu, Sileninha. Bom, meu amigo, chegamos aqui no nosso Romerinho das Artes. Um homem que não gosta de chorar e de contar alguma coisa que talvez não seja bem certinho, mas é certo. É um bom pedreiro, um bom trabalhador. Gente, Romero tem 56.500.000 inscritos no canal dele. Já fez 16.800.000 visualizações em todos os vídeos do Romerinho, né? Gente, o Romero tem aqui, olha, ele... Aqueles caras botaram o ano, mas tá aqui embaixo. Ele faz... Eu acho que ele faz por mês a base de 74.000 visualizações por mês, viu? Porque eu vi vídeo dele de 3.000, de 3, 11, 15... A média por vídeo é 5.000. Mas a média por mês é 74.000, mais ou menos, o que ele faz. E o dinheiro é muito pouco, viu, gente? 211 dólares, ele pode ganhar por mês 211 dólares a 1.600 dólares. Bota aí que o Romerinho faz... Vamos botar aí 600 dólares. Ou 500 dólares. Faz uns 2.000 por mês, com certeza, com o YouTube. Romerinho das Artes. Por isso aí é o nosso pedreiro oficial de Rainha Isabel. O homem que não gosta de pescar. Bom, meus amigos, agora estamos aqui com o Patrício. O Patrício dos Criações Colatino. O Patrício tem 138.000 inscritos no canal dele. Já fez 25.230.000 visualizações em todos os vídeos. Tem mais de 1.000 vídeos. A média de Patrício ao mês é de 271.132 visualizações por mês. E a média por dia é 19.005. Mas ele tem vídeo com 10.000, com 11.000, com até 8.000. Aí a média é essa aí. Gente, o Patrício ganha pouco no YouTube. É tanto que ele teve que mexer com o Lava Jato. Isso aqui não dá não, viu? Não se iluda não que não dá não. Por isso que a Maduzinha não mostra, né? Olha, o Patrício ganha de 350... Gente, isso aqui é uma média, mas é certo isso aqui. Ele ganha de 350.1 dólares a 1.200 dólares. Vamos botar aqui a metade aqui. O Patrício ganha mais ou menos uns 1.500 reais do YouTube por mês. É muito pouco mesmo. Por isso que ele teve que ir lavar carro e fez a coisa certa. E é um grande trabalhador esse Patrício. Valeu, gente. Bom dia, minha gente. Bom dia. Mais uma rodada dos milionários, dos youtubers de Rainha Isabel e aqueles que vivem em pró de Rainha Isabel. É, hoje eu tenho o prazer de fazer a nossa amiga Maduzinha, Gobeu, Ana, Colatino e mais outros aí. Gente, a Madu do Prado. Essa Madu, essa Madu. Fui lá no site, botei tudo certinho. Menino, saiu o nome Madu do Prado. Mas ela não mostra quanto inscrito tem e nem mostra quanto ganha. Não mostra o... Está vendo aqui o quadro da Madu como é? Ela tem 6 milhões e 100 mil visualizações no canal dela, né? Em todos os vídeos dela. Está muito bom, Madu. Mas não mostra, gente. Ganha os mensais. Está aqui estimado. Olha, 000. Não mostra. Essa aqui é a Sabida. Essa é a Madu do Prado. Mas é tudo da Maduzinha e vamos para o próximo.